xiii Cidade Pode meter Solta o fuego nos beats Nando pra onde mete isso no topo Vão pensar quem perma fui num papauema Vamo, vamo, vamo lançar Vira a filha de gê Pode meter Pode meter Pode meter Pode meter só manada Pode meter só manada Pode engravidar só manada Pode engravidar pode gê-me assim Ai, chiqui, chiqui Ai, chiqui, chiqui, chiqui Ai, chiqui, chiqui Pode meter Fica bem Vamo lançar Bussana Pode engravidar Ai, chiqui, ai, chiqui, chiqui Ai, chiqui, chiqui Vamos lançar Pode meter Vamo lançar Vamo lançar El luto va me me echar cabeza Vamo lançar como a cabeza penta La gata con você não me aguenta Vamo lançar como a cabeza penta A gata con você não me aguenta Vamo lançar como a novela Ai, nossa vela Não é Fernanda Muita ou menos a santa Devo ser cosa lançar da banda Aqui tem sabor de manga Aqui tem sabor de mazá Aqui tem sabor de pera Pode meter Aqui tem sabor de manga Aqui tem sabor de mazá Aqui tem sabor de pera Vamo lançar Vamo lançar Pode meter Pode meter Pode meter Pode meter Pode meter Pode gabi na sabandine Pode engravidar Pode gemer assim Ai, chiqui, chiqui Ai, chiqui, chiqui Pode meter Fica bem Vamo lançar Ai Bussana Pode ir na vida Ai Chiqui Ai Chiqui, chiqui Ai Vamo lançar Ai Vamo lançar Vou te meter Para te gemer sou malada Aqui não tem bola na joada Bota ajuda a gemer minha mana Pode ser saber sou maldita Se tá te gemer minha mana Vou te meter Vou te meter Tá gemer porque Tá Xiii Moço bem malandro e atrifito Toda hora fala pra meter Ai, vem, 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 já me meter Pra me gemer com juizzo Ai, vem, 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 já me meter Cheio de massa, me tem juizzo Fo pra me gemer Ai, vem, 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 eu vo te meter Fo pra me gemer Ai Fica bem Ai Vamo lançar Ai Bussana Pode ir na vida Ai Chega Vim na pila DJ, solta Ai Vamo lançar Ai Vamo lançar Ai DJ, chá, chá, chá. Só para o fuego, no brilho.